a picapinha carregada vou mostrar em detalhe daqui a pouco para vocês a feira então de longe longe era feio de perto parece que tá de longe e aí galera como é que vocês estão começando mais um vídeo no canal pessoal a minha ideia é colocar todo dia né um vídeo novo mostrando dia a dia correria que nós hoje hoje é sexta-feira né então bem provavelmente a gente vai subir esse vídeo no sábado a gente está sempre fazendo assim talvez a gente mude né para colocar sempre no dia certo mas na nossa programação que esse é o terceiro vídeo então a gente grava num dia e lança no outro é vou mostrar para vocês uma picape que a gente comprou já bastante tempo já comprei essa picape lá no latoeiro aonde ela tá né achei que o cara ia fazer e no fim o cara não fez então eu acho que o mesmo perrengue que que você tem com o latoeiro com mão de obra galera a gente a gente também tem tá então vou lá buscar vou trazer a picato para cá e cara fazer fazer o que o que eu paguei lá eu perdi faz parte o carro é muito zero galera é uma picape clipper eu vou mostrar para vocês beleza vem aqui no barracão pegar as picaretas vamos lá na caravan vou mostrar para vocês como é que que tá a joinha lá e deixa eu mostrar um pouquinho dos carros aqui no barracão salve Eduardo sai que bagunça galera do céu é correria insana a gente precisa tirar um dia para dar uma limpada nesse galera mk3 é a gente vai vender essas rodas tá se eu não me engano é modelo bbs ou é original bbs você tem que desmontar e ver atrás delas faço precinho galera para torrar pneu meia vida mas borrachudo roda bastante esse carro seguinte pessoal a ideia nunca fiz um mk3 sempre gostei a ideia é colocar umas rodas talvez dá uma mais um tapinha na suspensão e tá pronto daqui o itamar golzinho a gente libera golzinho o carro para esgotar rápido esse carro aqui que a gente levou para lindóia galera quem acompanhou lá no instagram não tem vídeo no não tem vídeo no youtube mas que a gente tentou vender lá em lindóia foi uma experiência bem legal que a gente teve em levar carro para lá tivemos duas propostas mais nenhuma que me agradou o carro é muito zero galera não tem como eu frouxar no preço desse carro porque é um carro muito difícil de encontrar o 67 pessoal esse carro teve aqui também já o é alguns meses a gente conseguiu negociar esse carro tem interna toda de fábrica pintura 80 90 porcento ainda original o zé do caixão aquela Kombi que também tá parada falta montar mecânica os jogadores negocinho esse carro a gente fez pintura ficou vai ficar animal esse carro já tá com suspensão já tá com roda tudo pronto falta colocar mecânica fazer alguns ajustes logo ela tá prontinha vou bora lá no alas levar as picareta levar mais uns negócios para ele e boa aí falando em lindóia galera isso que a gente comprou lá em lindóia preciso organizar boneca russa abre aqui do ar que eu sozinho não vou conseguir ó tem várias bonequinhas uma dentro da outra cara sempre achei animal e essa daqui tem cara de ser original compramos a cara eu gosto de comprar uns bonequinhos a emília a emília sentindo pica-pau amarelo quem é da nossa geração aí não tem como não ter só que o mais engraçado dessa emília seguinte aqui ela emília aqui ela virou o boneco assassino o tamanho da testa o paizão bom e daí que até o patati patatá cara não é da minha época mas tava tão baratinho né aqui é o melhor deu mais trabalho aí esse foi ruim para negociar em tá sujinho tem que lavar mas esse é o xaropim e esse é os primeirinho é top Bora lá galera galera falando em roda a venda essa daqui também a gente vai vender tá com são quatro rodas magnum black aro 17 furação 514 galera só que eu acho que é o seguinte isso aqui eu vou postar lá no Instagram também e lá tipo o contato lá é bem mais rápido né então eu preciso que vocês sigam a gente lá no Instagram para acompanhar às vezes uma peça às vezes uma informação né mais rápida e bora que bora valeu talvez quando esse vídeo sair já tá vendida por isso que vai lá para acompanhar aqui no Wallace o mestre aqui dos GM cara olha que caravan bacana olha essa cor esse é o monte rei marrom monte rei não salve irmã tá aqui o o motor do do apala galera o nosso bege ele tem um bege bem parecido com o nosso é 76 o teu também deixa eu mostrar para vocês aqui pessoal caravan tá em andamento já tá na altura cara acho que a altura é que que é essa mano cara traseira tá perfeita o dianteiro aqui vai assentar que nem você falou tá aqui o seisão já no no cofre galera já tá funcionando eu nem pedi para ele ligar porque eu quero que ele funcione se estiver funcionando fácil aí junto com vocês mas olha só galera tudo desencadinho aqui ó mano olha que tesão capricho na verber 40 essa é uma espanhola ou italiana Espanha né Espanha a gente comprou duas cara tinha três eu alas ficou com uma eu fiquei com as outras duas uma foi para caravan outra vai para o apala isso aqui é um dimensionadinho né teve que fazer uma adaptação é esse é o seis em dois só que não é aquele do três marches que os tubos ali é curto né os últimos três tubos né esse é long né é um seis em dois de opala comum transformado para o câmbio na coluna hein e teve que transformar porque pegava aqui do é teve que mudar tudo o acionamento e os tubos mas já tá já mudou os acionamentos já tá funcionando já tá funcionando já coloquei lá na rua fui para frente para trás já tudo beleza mano é tudo desencadinho cara top galera esse carro falta alguns detalhezinho para funcionar tô louco para andar nesse carro você não tem ideia a gente fez uma cagadinha pessoal era para nós ter feito o banco ó original esse daqui ó esse lado aqui ó costura eletrônica esse lado do motorista já tinha sido feito e rasgou original é costura eletrônica e eu mandei fazer cara e mandei fazer errado chegou lá do artesão não deu certo eu pedi de novo ele mandando leva no a rodo a rodo a rodo um trampo desse daí ele faz em dois dias daí a gente vai colocar os forros de porta na caravan e trocar o teto que daí a interna fica zerado mas a pintura desse carro é praticamente quase toda original pessoal tá gastinha mas olha o carro é bem isso a gente fez uns martelinhos de ouro cara esse carro esse foi no capricho né cara a gente não quis tentei não economizar em nada ó olha por baixo galera os freio tudo olha isso a manga de eixo até o disco trocou ou não tudo pastilha flexível reparo de pinça não foi não ficou nada para trás tesão 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 e nesse mesmo padrão a gente vai montar o opala galera só que o opala vai ser mais forte que aqui tá com comando 250 e lá a gente vai montar um 278 e com o cabeçotão preparado só que como é caro né velho a gente tava conversando aqui o alas tá montando o dele também tudo que dá e olha que você economiza na mão de obra que é você que faz né mano cara do céu cara eu não tinha eu não tinha noção cara eu já achava a cara cara só para vocês terem uma ideia galera só as tampa de válvula e as tampa de tuxo ali acho que foi o que 1500 não é mil e mil e pouco cada conjunto né foi comprado para o bege também foi gasto quase três mil em tampa cara é muito caro galera muito caro muito caro mas tipo assim é um carro que nesse padrão tem seu valor também né galera então vale a pena investir vamos ver o ronco da bicha e a roncão dos seis bocas não tem né e aí e aí e aí Chega a arrepiar Top demais Cara, tava com saudade Eu vi um seis caneca Cara, eu já tive uma pala Pra quem não sabe Há uns sete, oito anos atrás Um 91 Comodoro Seis cilindros Cara, que saudade daquele carro Top demais, hein, mano Picapinha carregada, vou mostrar em detalhe Daqui a pouco pra vocês Bora lá levar pro outro latoeiro lá e pau Chegou aqui, pensa numa picape zera Quando eu vi esse carro pela primeira vez Lá nesse latoeiro que tava Cara, apaixonei Como eu já tava no latoeiro, eu falei Vamos negociar, você já faz aí Ficou mais de ano lá, não mexeu Tá do mesmo jeito que eu Quando eu fui ver esse carro Cara, mas tipo, os pontos de solda Originais Se bem que ele deu uma massinha aqui Acabou tampando Mas daí é só lixar de novo Eu volto Cara, o assoalho é zero É original Olha por... Aqui por baixo, galera Olha que top Tá sujo, né, galera Mas tipo, olha os KPO Tudo original Assoalho, ó, galera Zero Também tudo original Olha isso Ela era beige Mas a gente quer trocar de cor, né, galera Olha os pontinhos de solda aqui, ó Olha que coisa mais linda A gente vai trocar de cor Então a gente comenta aí, galera Que cor que a gente pinta essa combi Ô, prego Cheira grossa Que cor? Fazer uma cor original Original? Ah, véi Que cor que tá dentro dela ali? É beige? Ah, véi Será? Acho que não, cara Eu acho que uma outra cor louca Agrega mais, cara Azul, verde, sei lá Eu sou suspeito pra falar Eu penso num azulão, né E aí, Danilão Posso gravar, não? Posso gravar um vídeo? Pode Tá aqui o cara que vai fazer a lata Na verdade Eu vou te mostrar o carro Que você nem viu ainda Mas A gente vai adaptar aqui A tampa lateral O Danilo que tá fazendo Umas latas aí pra nós Inclusive o Itamar Vermelho Tá aqui, galera Posso lá mostrar? Olha aí, galera Já tá desmontado Já tá desmontado, galera E inclusive ele ia mexer Esse final de semana Eu falei, não, cara Nem mexe Faz a Kombi Que a Kombi é mais prioridade Que daí eu quero começar A preparar e pintar e tal Mas Olha, galera O assoalho original Emborrachamento original Só que já tem uns buracos, né Cabeça de porco por baixo Tá ruim Aqui por baixo Aqui o Itamar, galera Apareceu um monte de coisa Só que é original, né, galera É original Não é nada Nunca foi mexido Olha, a traseirinha É bem filé Mas tá podre Tá feio, né Então, de longe De longe era feio De perto parece que tá de longe Meu Deus do céu Mas vai ficar filé Esse eu vou fazer pra mim O que aí? É, vermelhinho Sempre quis ter um vermelhinho E não tem, né Difícil Pô, sabe quanto? Venderam um em Góia lá 58 pontos Itamar Vermelho 58 pontos Não tem, né É raro, né Não acho Mano, brigadão Valeu Obrigado, cara Passa o pisco lá Valeu Aí, ó, pesado O Danilão já Tava quebrando a cabeça Aqui Nós colocamos três cabeças Pra pensar junto, né, Danilão Já chegamos No jeito que funciona Cara, esse daqui É diferente Daquela minha picape azul Pra quem lembra Essa daqui é diferente Ela é arredondada Aqui, ó Bem mais bonito Isso daqui A gente vai mandar cromar Vai ficar top Galera, esse carro é o seguinte Dá pra ver Que a pintura desse carro Era original É bege É fundo E lata É... Só que não sei por que Que o cara meteu Umas massas cabulosas aqui A gente vai remover tudo E fazer do zero Mas olha os KPO original, galera Olha os pontos de solda Puta, aqui Não vai dar pra tirar a tampa Aqui pra mostrar pra vocês Mas os pontinhos de solda Tudo originalzinho Olha por baixo, galera Olha isso Cara, esse carro Tem muito potencial, galera Muito potencial Essa daqui a gente não vai montar alemã, né Então a gente vai manter os pisca Aqui em cima Tudo Normal Cara, olha os Os capelzinhos original Os pontinhos de solda aqui, ó Galera Linda, linda, linda Mas aqui já deu uma Deu pra ter uma noção De como que vai ficar, né, galera Só fucks e chão E ser feliz E que cor, galera Que cor Beige não vou pintar Prego Sinto muito Mas bege não vai Tô pensando Eu Eu penso num azul, cara Mas puta Outra picape azul Então eu preciso ouvir de vocês aí Me ajudem Olha aí, pesada Terminamos o vídeo aqui Hoje foi insano Agora que a gente parou O tram Mas paramos Por um motivo bom E olha o que temos De janta hoje, pesada Porcão no rolê Chique, hein Cara, tá começando A pururucar, velho Tá desde Meio dia Olha o jacarenzão Do Ivan